Esse senhor sou eu, às três horas da manhã. Eu literalmente não consigo dormir mais às 22 horas, 23 horas, até mesmo às 19 horas. Isso porque eu simplesmente tenho insônia e só consigo dormir às 5 horas da manhã. Eu sei que é errado. Porra, meu andamento é feio. É tipo, cheio. E eu literalmente fico a noite toda mexendo o PC. Como um adolescente que eu sou, às vezes eu vou a alguns sites que eu, todo adolescente vai. E é o XX. Às vezes eu entro no Twitter e não tenho nada pra pesquisar. Por que me parece, se vocês notarem, aí de lado tem Invocação do Mal. E eu tô gravando esse vídeo às 3 horas. Estou pro YouTube e às 3 horas pesquiso o Peppa Pig. Porque é um negócio que me conforta e eu assisto o Peppa. Sim, eu sou infantil. E às 3 horas da manhã aparecem coisas muito, muito, muito diferentes. Como essa aqui. Um cavalo. Um cavalo mexendo o cu. Um cavalo, pessoal. Sim, um cavalo às 3 horas da manhã na minha casa. Pra comentar, o Sérgio sempre tá dormindo nesse horário. Uau! Uma onça. Desse horário também, todo mundo aqui em casa já tá dormindo. Eu sou o único que fica acordado. Fico tipo, fico que nem um segurança, infelizmente. Eu não tenho nada pra fazer às 3 horas da manhã. Eu literalmente não faço nada às 3 horas da manhã. Por isso no vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo que tem a ver com o tema que é 3 horas da manhã. Eu às 3 horas da manhã só faço o quê? Bato punheta. Todo jovem faz. Vai falar que todo jovem não faz. Por isso eu tive a brilhante ideia de pesquisar vídeos que tem a ver com 3 horas da manhã. E eu entrei no Twitter pra vocês me mandarem algumas coisas que eu possivelmente posso pesquisar no YouTube. Ou alguma coisa que vocês fazem às 3 horas da manhã. E esse era o vídeo de hoje. E eu sei que essa hora eu estaria a dormir porque já são 3 horas da manhã, mas não tá a dormir. Eu só trabalho às 3 horas da manhã. Não sou bruxo. Pra começar bem o vídeo eu vou pesquisar no YouTube o que fazer às 3 horas da manhã. Porque eu literalmente não sei. Eu não sei vocês, mas eu às 3 horas da manhã só fico acordado a fazer coisas que não deveria fazer. Tipo, vai até brincar. Vamos ver alguns vídeos relacionados às 3 horas da manhã como esse aqui do Flip. Nunca vá ao shopping às 3 horas da manhã e que a coisa apareceu. Man, se 7 mil pessoas curtiram é porque o vídeo tá bom. Então vamos ver. São 3 horas da manhã porque a Bárbara doi, Bárbara. Bárbara, fecha aqui a loja. Galera, vocês não sabem, a gente tá passando a noite aqui no shopping. Fecha, fecha, fecha com... Bárbara, fecha a loja. Tô passando a noite às 3 horas aqui no shopping. Ninguém sabe. Eu entrei aqui no shopping escondidas e ninguém sabe. Se me apanharem eu vou falar... Uh, sou youtuber. Tô ganhando o vídeo. A Bárbara tá fechando a loja. Tô achando, Bárbara. Fechando. Gente, a gente tá fechando a loja. Pra que eles deixarem ela aberta aqui pra gente. Bárbara, o que a gente faz? Pra que lado a gente vai? Bárbara, o que é que nós vamos fazer às 3 horas da manhã? No Twitter falaram? Sério? Tá brincar isso? Não, é mentira. Tá brincar. Galera, a gente tá com medo porque a menina sem nome apareceu mais cedo. A gente acha que o chamado desconhecido vai estar aqui. Vou descarrega essa coisa. Que chamado desconhecido é que vai estar ali? Que chamado desconhecido? O teu pai... A gente tá com uma chuchote aqui. Acho que não tem nem segurança, Bárbara. São 3 horas da madrugada. Deve ter o segurança do shopping normal. Tipo, na vigia das câmeras. Ô, Felipe, eu não tenho nada contra ti. Mas, sinceramente, a Bárbara tá cagando pra o que você tá falando. Caguei pra você! Bárbara, são 3 horas da madrugada. Você tem noção que acontece assim? Eu não entendi por que que tava a correr. Vem, 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 vem. Gente, para que eu venho, vamos de praça. Vamo embora, Bárbara. Vamo pra tua casa. Cadê o It e a Coisa? Eu vou avançar o vídeo pra ver o It. Eu vou avançar o vídeo. It e a Coisa apareceu. Isso é que me fez clicar no vídeo. Eu preciso ver o It. Meu Deus do céu. Olha isso. As vozes estão todas fechadas. Mas eu quero uma fechada pra tocar uma música. Ah, mas tem brinquedo aqui. Outra. Tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém, ninguém. Clickbait. Dislike. It e a Coisa não apareceu. Então, vamos tirar o vídeo. Não encontrei o It e a Coisa. O It e a Coisa é que me trouxe no vídeo. Vamos ver outro vídeo. Outro vídeo que eu pesquisar aqui é O Mistério de Acordar às Três Horas da Manhã. Doutor Peter Liu. Eu não sei se é Liu ou Li. Vamos ver o que o Doutor Peter Liu tem que nos falar às Três Horas da Manhã. Porque você não pode estar acordado. Três Horas da Manhã é hora do capeta. Três Horas da Manhã é hora que aparece demônios. É hora que aparece... Aleluia. Tem muita gente que perguntou e respondeu no YouTube que é muito mistério, chamado espírito. Isso. Eu disse. O espírito me entrou no cu. Então, 11 horas até 1 é de vesícula, de 1 até 3 é fígado, de 3 a 5 é o pulmão. Cada horário, cada 2 horas da medicina chinesa, tem uma órgã que funciona melhor nesse momento. É mais sensível nesse momento. Então, quando a respiração fica sensível, vamos supor, você tem o ar-concentor ligado, o ventilador ligado, ou a janela está aberta, ou você está sem cobertura. Nesse horário, qualquer friagem, você fica mais sensível. Então, você acorda. O senhor vai ter muito ruim. Não está a entender. Vou ler os comentários para tentar entender o que eu estou a falar. Quero ver, quero ver. Você é mais um que corre para nos comentários durante o vídeo. Sou sim. Olha eu aqui. Eu acordo as 3 horas da manhã para orar e agradecer o inteiro Senhor. Graças a Deus. É isso mesmo aí. Temos aqui os lendários. As pessoas que sempre têm alguma coisa para falar. E eu admiro muito o canal deles, porque eu acompanho e sou muito fã deles. Que é o Você Sabia. O Lucas é você e o Daniel é sabias. Sabiam disso? Não, né? O que acontece às 3 horas da manhã? Você já acordou 3 horas da manhã e sentiu alguma presença ruim? Como se algum espírito ou algo estranho estivesse no seu quarto? Eu já. Da última vez que eu acordei às 3 horas da manhã e senti algo, tipo, meio estranho. Foi a Sky que estava com as minhas bolas. Várias coisas ruins que acontecem durante essa hora, que deixou ela conhecida como a hora do demônio. O horário seria entre 3 e 4 da manhã. Ou em outros casos, da meia-noite até 3 da manhã. Eu sou errado da história porque eu estou a pesquisar isso às 3 horas da manhã. Era para eu sentir medo, era para eu estar a dormir essas horas, porque eu estou a sentir medo agora. E esses seriam os horários, então, em que coisas ruins aconteceriam. Coisas sobrenaturais. E é por isso que durante séculos, muitas pessoas tiveram medo desse horário. O medo de passar por algo ruim. E como essa hora ficou conhecida no mundo inteiro, ela possui outros nomes, como a hora da bruxa e até mesmo a meia-noite da alma. Eu vou tirar esse vídeo. Não vou assistir. Não vou assistir. Não vou assistir esse vídeo. Não vou, não vou. Olha só, agora eu vou olhar no Twitter, ver o que vocês falaram para me pesquisar. Quero ver muito. Estou muito curioso para ver o que vocês falaram, porque vocês são sábios. Então é isso. Vamos ver o que vocês pediram para me pesquisar. Vamos ver, vamos ver. Às 3 horas da manhã, cuidado, perigo. Reza a lenda que este é horário da morte. Não entendi. Para pesquisar no YouTube, pesquisa como dormir. Agora para fazer as 3 horas da manhã, apenas dorme. Vamos ver, como é que se dorme, meu Deus? Esse aqui, esse aqui me chamou a atenção. Você sofre de dores nas costas, nos ombros ou no pescoço ao acordar? Até no rabo eu sofro. De lado, se essa é a sua posição de preferência, você tem que colocar um travesseiro entre os joelhos, mantendo um ângulo de 90 graus e coluna lombar alinhada. Alinhar também os ombros. Os ombros não podem ficar em cima do travesseiro, tem que ficar abaixo. Ô doutor, infelizmente eu nem tenho um travesseiro. Um travesseiro é minha mão, por que eu durmo assim? A cabeça tem que estar em uma linha neutra, apoio abaixo do joelho. Não sei vocês, eu não consigo dormir sem não me tapar todo, por que eu não sei, não consigo. Pesquisa como fazer bolo de fuba. Tem bom aspecto, vamos ver, vamos ver, doutora, doutora. Vamos começar a gente fazendo o seguinte, aqui no liquidificador vamos acrescentar 3 ovos. Eu só tenho 2 ovos, ela tá pedindo 3. Só tenho 12, ela tá pedindo 3. Já começamos mais. Meu, o bolo ficou pronto e tá com bom aspecto, sei lá. Fique com Deus e até a próxima. Ou seja, até amanhã, meus amores. Eu vou ficando aqui, ó. Hum, que fofinho. Quero comer bolo, meu Deus. Quero ver outra pesquisa aqui, vai. Como separar um casal com apenas água. Quero ver essa aqui. Que pesquisa é isso no YouTube, meu Deus. Quero ver aqui, vai, vamos ver. Pior que tem vários vídeos a ensinar isso. Olha esse vídeo. Separa duas pessoas e gela água para sempre. Meu, 1 milhão e 60 mil pessoas viram. Então essa dica é mesmo boa. Vamos separar as pessoas com apenas 2 copos d'água. Quero ver, quero ver, quero ver. Essa simpatia é para separar duas pessoas. Às vezes você precisa separar duas pessoas e você não tem nada dentro de casa para fazer uma simpatia ou quase nada. Eu preciso me separar do Léo e do Mois Amigo. Torneira. Você vai precisar de um pedaço de papel onde você vai escrever 9 vezes o nome da pessoa que você gosta e que você quer trazer com você. Só que essa pessoa, ela está com uma outra pessoa. Talvez essa outra pessoa até roubou ele ou ela de você. Escreva, ó, 9 vezes. Aqui está, José da Silva. 1, 2, 9 vezes. Só eu acho que isso é feitiçaria. Estava com a pessoa, a pessoa virou a cabeça, alguém fez alguma coisa e ele está com uma outra pessoa agora. Voltou com a ex. Da noite para o dia, terminou com você para ficar com uma outra pessoa. Porque não me queria, eu sou feio. E como é que ele agora não vai ter ruído? Quer separar essas duas pessoas? Vem comigo que eu te mostro direitinho. Num papel, o nome dele ou dela é escrito 9 vezes. Um debaixo do outro. Um lado é o nome de quem você quer de volta e do outro o nome de quem você quer ver separado dele ou dela. Meu, quem é flana de tal? Será que é muito bonita? Vou escrever também aqui, flana de tal. Coloque esse papel aqui, ó, desse jeitinho no copo. Está vendo, ó? Na sequência, coloca água. Colocou água. Meu, vocês agora imaginam, será que o Neymar e a Bruna Marquezine se separaram porque muita gente colocou o nome deles no copo? Isso não é feitiçaria, porque eu não vou feitiçaria aqui, eu não sou feiticeiro. Às três horas da mão, literalmente, não faço nada. O vídeo acho que vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado por chegar até aqui no final do vídeo. Vou ir bater com a unha, tá? Tchau. Tchau.